Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a sua palavra e percebemos quando estudamos a Bíblia que a Bíblia toda está alinhada completamente com a vontade de Deus, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, as promessas de Deus com o cumprimento das promessas do Antigo e do Novo Testamento. É muito lindo ver esta coerência, ver esta verdade, ver esta perfeição nas Escrituras. Fizemos esta série de programas trazendo a história da salvação nos livros do Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, apontando para Jesus e a salvação. E no programa de hoje nós veremos este tema, a história da salvação no livro de Sofonias. É um livro tão pouco lido, é um livro escondidinho entre os profetas menores, entre os doze livros dos profetas menores, mas que traz algumas revelações tão tremendas, porque está nas Escrituras. Vamos ver então a história da salvação no livro de Sofonias. Deixe seu coração aberto para Deus. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que os profetas no Antigo Testamento traziam palavras, palavras para a nação, palavras para Jerusalém, palavras para o povo de Israel, para a nação. Mas nós vemos que muitas vezes, muitas palavras que vinham eram palavras de juízo. Eram palavras de Deus trazendo ao povo uma exortação tão grande, para que pudessem buscar os seus caminhos, para que pudessem endireitar as suas veredas. Mas quantas vezes o povo não ouvia e persistia. Mas sempre no meio da destruição, do caos, da guerra, da dificuldade, das lutas, sempre houve aquele remanescente. Aquele povo que realmente ama o Senhor e que realmente deseja a sua vontade. Vamos ver aqui no livro de Sofonias, a justiça de Deus sobre os ímpios e os idólatras. Vamos ver? Olha o que nos diz Sofonias, capítulo 1, dos versículos 2 ao 6. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Bem, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Bem, aqui o Senhor está falando sobre uma grande destruição. Isso aconteceu? Sim. Por dois mil anos, Israel ficou sem a sua terra. Por dois mil anos, Israel, a nação de Israel, o seu povo ficou peregrino entre os povos da terra, espalhados entre todas as nações da terra. Desde África, Oceania, Ásia, Europa, Américas, os judeus ficaram espalhados entre todos os povos. A terra foi completamente destruída. Tudo foi destruído. Jerusalém foi destruída. E pisada pelos gentios, como Jesus disse. E vimos aqui, o Senhor fala que Ele estenderia a sua mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. E Ele diz, olha, eu vou exterminar o resto de Baal. Os seus ídolos e os seus ministrantes, os seus sacerdotes, serão todos destruídos. A idolatria sendo julgada. Deus falou para não fazer imagem de escultura. Deus falou para não buscar, não ter outros deuses diante do seu coração. Ele disse isso, é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então, os idólatras, castigados. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por Milcom. Aqueles que já são definitivamente idólatras e aqueles que estão em cima do muro. Adoram a Deus e aos demônios. Adoram a Deus e outros deuses. Isso é abominável diante do Senhor. Isto é idolatria. E Ele diz que estaria julgando aqueles que deixam de seguir o Senhor e não buscam o Senhor e nem perguntam por Ele. Aqueles que definitivamente não querem nem saber. Não querem saber. Fico pensando, como pode uma pessoa, um ser humano, não pensar em Deus, não pensar na vida depois da morte, não pensar em fazer o bem, não pensar nas coisas de Deus. Difícil pensar nisso. Difícil pensar nisso. Mas existem pessoas assim. E nós vamos ver que no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios. Acontecendo de uma forma real, cabal. Apocalipse 21, de 5 a 8, lemos assim. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui, nós estamos no penúltimo capítulo da Bíblia. Deus está falando aqui sobre a recompensa do justo. A recompensa de ser um vencedor, de herdar todas as coisas, de habitar com o Senhor, de não ter mais morte, pranto, dor, mais alegria e uma vida eterna na presença do Senhor. Mas ele fala também do castigo, de todos que abandonam o Senhor, de todos os idólatras, os maus, os perversos. Ah, eu tenho muita pena das pessoas ímpias, das pessoas que acham que estão mandando no mundo, das pessoas que estão perseguindo os cristãos, das pessoas que debocham de Jesus, que vai ser deles. O que vai ser deles é o que a Escritura nos mostra. Condenação no lago de fogo. Houve um tempo que a igreja começou a pensar, ah, nós não precisamos pregar sobre o inferno. As pessoas têm de vir a Jesus por causa do seu amor, por causa daquilo que ele oferece, e não para fugir do inferno. Mas, Jesus prega muito sobre o inferno. Ele fala que é uma realidade. É uma realidade. Não adianta querer fugir da realidade. Então, andar com Jesus, viver com Jesus, buscar a Jesus, é a coisa mais sábia, mais doce e mais maravilhosa. Nós vamos ver, ainda aqui, no livro de Sofonias, ele vai falar sobre o dia da ira do Senhor. Um dia em que a ira do Senhor vai ser derramada, vai ser vista, vai ser sentida. Aqui ele está dizendo que haverá um dia, um dia da ira do Senhor. Haverá um dia em que o julgamento, o juízo, virá, será derramado sobre a terra. Pois a palavra de Deus nos diz, tudo que o homem semear, isso também seifará. Lei da ação e reação. Não tem jeito de ter só ação, tem a reação igual no sentido contrário. A ação, tem uma reação com a mesma intensidade, mas no sentido contrário. Pessoa que busca o mal, busca o pecado, abandona Deus. O dia da ira é esse dia que as pessoas vão querer se esconder e não poderão. Não acharão um lugar para se esconder de Deus, mas o profeta diz, buscai o Senhor, buscai o Senhor. Você tem buscado o Senhor. Quem é Deus para você? Deus é tudo, é o centro da sua vida, a razão do seu viver. Deve ser assim. E nós vamos ver que o Novo Testamento nos fala como livrar da ira de Deus. Através do arrependimento. O arrependimento que vai trazer o perdão dos pecados. O arrependimento diante de Deus vai livrar da ira. Vamos ver? Está escrito em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Lemos assim. Que lindo. Aqui está dizendo que Deus, ele traz o arrependimento. Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Aqui é o apóstolo Paulo pregando a mensagem do evangelho para os gregos. Lá no Areópago. Lá em Atenas, na capital da Grécia. No meio dos filósofos, no meio dos estudiosos, dos PhD em filosofia. Paulo diz, Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Quando a pessoa faz, sem saber o que está fazendo. Quando ela tem as suas escolhas erradas, sem saber para onde vai. Mas, Paulo diz, agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam. Qualquer pessoa sabe o que é arrependimento. Qualquer pessoa sabe o que é arrepender-se do mal, dos seus pecados, das suas falhas. Todos sabem o que é arrepender-se. E Paulo diz, ó, agora nós estamos trazendo a notícia para todo homem. Em toda a terra, em todas as nações, em todas as culturas, em todos os níveis sociais. Que se arrependam. O arrependimento vem do coração de Deus e traz vida. O remorso é a pessoa reconhecer que errou, mas ela não quer mudar. Ela não quer acertar. Ela só quer sofrer pelo que ela fez de errado. Tem pessoas que o remorso as levam ao suicídio. Ah, se você está com o coração cheio de remorso pelo que fez a sua mãe, ao seu pai, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho. Que você se arrependa diante de Deus. Porque ele é misericordioso. Ele perdoa. Ele lava o seu coração. Ele tira esse peso. Esse peso do pecado. Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Jesus levou nossa culpa. Você não precisa carregar mais esta culpa. O Senhor levou. E ele te dá o perdão. E a leveza de uma nova vida. É o que Paulo está dizendo aqui. É que Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. Através de Jesus. Jesus. Que foi ressuscitado dentre os mortos. Hoje, arrependimento. Hoje, uma nova chance. Hoje, vida eterna. Basta crer. Basta você dizer, sim, Senhor. Eu creio em Ti. Eu me entrego a Ti. Eu te dou a minha vida, o meu coração. Eu deposito todo o peso da minha culpa. Todo o peso do meu pecado. Toda a minha tristeza, minha angústia, minha ansiedade. Eu deposito aos pés da Tua cruz. O sangue do Senhor goteje sobre esse fardo sujo e pesado. E o Senhor é aquele que traz sobre o Seu coração, sobre a Sua vida, o Seu jugo que é leve e suave. Porque Ele quer caminhar conosco, andar conosco nas veredas da justiça. Nos mostrar a verdade. Nos mostrar a alegria da salvação. Então, Sofonias falou sobre o castigo dos ímpios. E fala também, falou sobre o arrependimento para livrar da ira de Deus. Fala sobre o dia da ira. Mas Sofonias fala também sobre o Senhor habitando no meio do Seu povo. O Senhor habitará no meio do Seu povo. Ah, isso aconteceu literalmente quando Jesus veio. Quando o Filho de Deus se encarnou. Se tornou o homem, habitou entre nós. E João diz, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Glória, a glória de Deus. Sofonias, sobre Jesus. Ele habitou aqui. Deus conosco, Emmanuel. Este Deus maravilhoso. Sofonias, capítulo 3, de 14 a 18, diz o seguinte. Canta, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e de todo o coração. Exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá Jerusalém. Não temas, ó Sião. Não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos, por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam, ó próbrios. Canta, canta alegremente, ó filha de Sião. Regozija, ó Israel, de todo o coração. A alegria do Senhor, que é a nossa força, ela invade o nosso ser, ela invade o nosso coração, junto com a presença de Deus. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. A presença de Deus é cheia, envolvida por uma alegria sobrenatural. Uma alegria nos momentos difíceis. Uma alegria nos momentos de dor, de luto, de enfermidade, de lutas, de provas. Essa alegria não nos deixa. Essa alegria de termos o nosso nome escrito lá, no livro da vida. Essa alegria de ter Deus conosco, habitando em nós. Isto mesmo, o Espírito Santo habita em nós. E ele traz como um dos frutos da sua presença. Uma das manifestações da presença do Espírito Santo em nós é alegria. Alegria. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, de 9 a 11. Diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Ah, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo habita em nós. Não habitará ou algum dia habitou. Ele habita. Está no presente do indicativo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele veio morar em nós. Ele veio para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar, para enxugar as nossas lágrimas, para nos animar, para nos fortalecer, para nos renovar e para operar milagres e maravilhas, para ouvir a nossa oração, para nos ensinar a palavra de Deus, para nos ensinar todas as coisas, para que nós possamos ser sábios, frutíferos e cheios da sua graça. O Espírito Santo habita em nós. Ou seja, o nosso corpo, esse corpinho frágil, é o templo do Espírito Santo. E aqui, Paulo está dizendo que ao ter o Espírito Santo, nós estamos dizendo que pertencemos a Deus. Ou seja, o Espírito é o selo, é a garantia, a garantia de que o nosso nome está escrito lá no Livro da Vida. A garantia de que pertencemos ao Senhor, que a nossa vida é dEle, de que somos filhos de Deus. Ele disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle. E o Espírito de Cristo traz frutos. Fruto, pelos frutos se conhece a árvore. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Quais são os frutos bons? A Bíblia nos diz em Galatas 5, 22, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade. E nós temos o domínio próprio. Faltou a benignidade e o domínio próprio. domínio próprio. A alegria, amor, é tudo de bom. Tudo de bom que nós podemos experimentar e viver aqui. Nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Mas não se esqueça de algo. O Espírito de Deus é santo. Ele é santo. Ele é puro. Ele não se não se alegra com a injustiça, com a maldade, com a sujeira, com o pecado. E você pode entristecer o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo desobedecendo, fazendo coisas que não agradam a Deus. E podemos até apagar o Espírito Santo, removê-lo de dentro de nós. Não, não quero que você me domine, não te quero. Nós podemos extinguir. Se extinguir esta chama, não há vida. Não há. Então, é tão importante. Nós sabemos que este selo, o Espírito Santo, é vivo e é vida. E ele nos traz um entendimento das coisas espirituais. Vamos orar nesta hora. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque sua casa, sua família, suas necessidades, sua angústia, suas preocupações. Vamos orar ao Senhor. Diga comigo assim. Feche seus olhos. Se for possível, se ajoelhe e diga. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu Te entrego o meu coração, a minha vida, com tudo que sou, com tudo que tenho. perdoa os meus pecados, lava completamente o meu coração, me purifica de toda a iniquidade, de tudo que não Te pertence, e encha-me da Tua doce presença. Oh, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso de Ti. Quero ser cheio do Teu Espírito e obedecer a Tua palavra. Ajuda-me. Sou Teu hoje e para sempre. amém, 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 e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Em cada geração é a sua fidelidade. Deus te abençoe, fique firme. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você as Escrituras, alinhando os nossos ponteiros. até lá.